Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim trazer três, quatro opções de kit aqui, de presente para o Dia das Mães Natura. Eu tenho esse kit que são três creme corporal, noz e cacau, algodão, cereja e avelã. Eles são um aroma super diferente, tá? Eles são super gostosos. Eu garanto que a sua mãe vai adorar. Apenas R$45,00 esse kitzinho. Aí eu tenho esse aqui mais em conta de R$25,00, que é um sabonete de erva doce com desodorante creme, R$25,00. Esse daqui vai numa cestinha decorada bem bonitinha. Eu tenho esse daqui, que é o creme de 200ml, capim, limão e hortelã. E tenho dois sabonetinhos nessa caixinha de 90 gramas. Ele vai nessa caixinha, tá? Já vem essa caixinha junto. Vai ficar super bonitinho aqui dentro. Sua mãe vai amar. Eu tenho também essa opção aqui, que são quatro sabonetes erva doce, tá? São três tipos de sabonetes. São super gostosos, super refrescantes. Vai nessa cestinha também, garanto que sua mãe vai amar. Esse daqui tá saindo R$26,00, tá? Esse kitzinho. E esse daqui tá saindo R$40,00. Então, se você quiser algum, é só me chamar. Eu tenho outras opções também. É só me chamar no WhatsApp, que a gente vai estar mandando pra você as opções com valores. Obrigada, tenha um bom dia.